Boa tarde pessoal, mais uma aqui né, vou fazer uma montagem aqui rapidinho para poder vocês verem como aqui é a montagem da caneta né Não tem a caneta fácil panuseio Seção aqui em acrílico Seção em acrílico As conexões também aqui, as junções também em acrílico Corpo em madeira Vai ser tintado aqui pela primeira vez né Vamos ver como que vai se comportar Para fazer um teste Fechamento aqui também em acrílico, essa conexão Com a cola bem, a cola apropriada para esse tipo de trabalho É a peça essa aí Fácil de tampar, uma volta e meia para fechar Com uma pena A phantom pen revolution É escrita M Aliás, essa pena aqui nem é uma M, essa pena é uma F Mas tem opção de M também Caso a pessoa optar Para uma escrita M Ok E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.